Não esquece aí de se inscrever no canal do G.Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G.Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! J.Ruivo tá hoje, J.Ruivo tá aí Quando elas chegam no bar de funk, recalcadas ficam de som som Porque não é natural que essas novinha façam um bumbum A macharada fica alucinada, rola o sal da mãe dessa rabo Eu quero ver essa loirinha de shortinho toda empinada Vem no talento morena gostosa, no talento desse bumbum Vem no talento ruivinha gostosa, no talento desse bumbum No talento desse bumbum No talento desse bumbum No talento desse bumbum Porque não é natural que essas novinhas façam bumbum A macharada fica alucinada, rola o sol da mãe dessa rabo Eu quero ver essa loirinha de shortinha toda empinada Vem no talento morena gostosa, no talento desse bumbum Vem no talento ruivinha gostosa, no talento desse bumbum Vem no talento leirinha gostosa, no talento desse bumbum Vem no talento morena gostosa, no talento desse bumbum Vem no talento ruivinha gostosa, no talento desse bumbum Vem no talento leirinha gostosa, no talento desse bumbum No talento desse bumbum NUTALIA TECI BOMBOM No talento desse bumbum DJ Ruivo é o fenômeno No terror dos modinhas Qual é o seu perdimento?